É Flávio, sou aqui de Vitória do Espírito Santo, só queria mandar a minha saudação aí e agradecimento ao Caio pelo conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, né, Deus é verdadeiro e nessas manhãs assim, muito bom ouvir essas palavras e a libertação dessa religião que quer nos maltratar e as risadas que o Braulio nos proporciona. Um abraço, fica na paz aí, meu irmão, valeu. Ei, amigo, muito bom ouvir alguém como você, assim, tão decidido, tão querido, ele é uma figura decidida. Maravilhoso. Não é? Beijo pra você, receba nosso abraço forte, forte, meu irmão. Com a graça de Deus, nosso beijo, nosso carinho pra você.